Hoje é o seu aniversário É dia de festejar Com amor e muito carinho Pra você nós viemos cantar Seus amigos estão satisfeitos Vieram te parabenizar Corte o bolo e apague as velinhas Novamente iremos cantar Parabéns, parabéns pra você Isto falo de coração Um presente de aniversário Um abraço e um aperto de mão Não importa a idade que tem Nem se é pobre ou se é milionário Nesta data o que muito convém É falar em seu aniversário Deus ajude que o próximo ano Reuniremos com muito prazer Abraçar todos os convidados E cantar parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Isto falo de coração Um presente de aniversário Um abraço e um aperto de mão Um abraço e um abraço e um abraço 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 Obrigado.